Olá, quero desejar uma boa noite a todos, sejam bem-vindos A live atrasou um pouquinho porque eu estava aqui pintando E estava ao mesmo tempo também preparando a parte do sorteio Hoje vai ter sorteio, tá? Hoje vai ter sorteio Dependendo do público de hoje Nós vamos já bolar em um novo sorteio, tá? Eu já já vou explicar a regra Já já vou explicar a regra para participar do sorteio de hoje A regra principal para participar do sorteio de hoje Foi estar presente na live da semana passada Desculpa, da live passada, né? Que foi a live de quarta-feira Então só vai participar do sorteio de hoje Quem estava na live de quarta-feira Então quem não estava na live de quarta-feira Não está participando do sorteio de hoje Mas quem estava já está sabendo Que vai participar da live, tá? Do sorteio Depois no final eu vou dizer quem foram as pessoas Que estavam E vou dizer também Quem está participando do sorteio Eu vou começar a pintar Já vou começar Eu vou pedir aí para vocês compartilharem, tá? Quem puder E agora eu vou passar um mídiozinho nessa parte aqui Porque hoje eu pretendo trabalhar essas frutas que estão aqui Eu vou pegar aqui um pouco do mídio Que é a mistura do óleo de linhaça com o diluente Vou colocar aqui numa vasilhinha Vou colocar aqui nessa vasilhinha azul E vou passar na parte onde eu quero pintar Então vou passar aqui, ó Vou molhar aqui o mídio Eu quero trabalhar essa parte aqui Aqui eu vou trabalhar tudo Inclusive vou descer um pouco para cá Que eu vou fazer umas folhas Vou também trabalhar um pouco de luz Então eu vou trabalhar hoje essa parte aqui, ó Por isso que eu vou passar o mídio nessa parte aqui Onde eu quero trabalhar Sempre tirando o excesso Sempre, se você não tirar o excesso Vai dar errado E você vai dizer que eu ensinei errado Mas na verdade não foi eu que ensinei errado Você que está fazendo errado Tá? Então faz o que eu estou dizendo Tira o excesso do mídio Na borda aqui, ó Molhou, molhei Tira o excesso para escorrer Tira o excesso para poder praticar Para poder aplicar aqui na tela Você precisa tirar o excesso, tá? Tem que tirar o excesso Não esquece disso Passei nessa parte Que é onde eu vou trabalhar Eu vou começar com esse melão aqui Eu vou iniciar Bom, aí tem nove pessoas Mas eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco mais Para a gente ver se a gente passa Hoje dos 50 Não tem música O computador deu pau Não quer mais O teclado não quer mais funcionar O computador já É um computador velho É um computador que eu usava Desde o tempo da faculdade 2018 Eu comprei esse computador Acho que foi em 2016 Ele eu comprei Para poder escrever o TCC Foi em 2016 que eu comprei E no caso ele já tem Seis anos E já Já está com problema Já não está Funcionando bem O teclado já está faltando Um bocado de letra Que não está mais querendo pegar E foi o que aconteceu Agora deixa eu entrar na live Também Junto com vocês Para poder ver Quem é que está falando comigo Quem é que Eu estou vendo aí Que tem 8 pessoas assistindo Agora caiu para 7 Deixa eu baixar aqui E vou começar A dar boa noite Tá Então Maria da Penha Está participando do sorteio Não vai embora Maria da Penha Porque você está no sorteio O sorteio vai ser final Eva Não sei se Eva Entrou semana passada Eu não vi ela falar Não está no sorteio É Elda Lembo Se eu não me engano Também está no sorteio Boa noite Seja bem-vinda Alda Lemus Américo Eliane Martins Boa noite Raquel França Boa noite Ana Maria Boa noite Sandra Soares Boa noite José Antônio Maia Boa noite José Newton Boa noite Tina Boa noite Boa noite a todos Obrigado para quem está compartilhando Vamos agora trabalhar Essa parte aqui do melão Inclusive 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 Vamos É Vamos Trabalhar os caroços Dele aí Tá Então é o seguinte Aqui eu tenho uma parte de sombra E eu vou dominar usando o branco Sombra com branco Você tem que usar vermelho, azul e amarelo No branco para poder dominar a parte de sombra Aqui tem uma confusão de tintas Mas eu vou mostrar para vocês Aqui eu tenho o alizarim, azul ultramar, verde e amarelo, amarelo indiano e branco Eu estava pintando com essas tintas agora pouco Eu acabei de parar por isso que me atrasei um pouquinho Deixa eu mostrar para vocês Deixa eu mostrar para vocês a tela que eu estava pintando Essa tela é a tela que eu estava pintando Olha como ela está ficando bonita Essa tela eu estava trabalhando nela ainda agora Por isso que eu me atrasei um pouco Beleza? Essa aqui eu estava trabalhando É um passarinho Chamado Sibito Eu não sei ainda a cidade de vocês Mas aqui na minha cidade Tem cidade, eu acho que ele é chamado de Guriatã também Mas aqui na minha cidade, aqui em Recife Ele é chamado de Sibito Eu estava trabalhando nesse passarinho E agora eu corri para a live E vamos trabalhar na live Vamos agora para a live Lembrando que hoje só vai ganhar o sorteio Se o sorteado estiver na live Essa é a regra de hoje Vamos supor que ele foi o sorteado Mas não está assistindo a live Então infelizmente se a pessoa que ganhou na live Não estiver na live Ele não vai ter como levar o prêmio A única A única Exigência, né? Do sorteio de hoje Para quem estava na live passada É estar presente na live de hoje Na hora do sorteio Ele pode até nem estar presente na live Mas na hora do sorteio Se ele não estiver No caso, se eu disser o nome do vencedor E o vencedor não estiver presente Infelizmente eu vou fazer outro sorteio, tá? O vencedor vai ter que estar presente na live Por isso que eu estou pedindo aí para vocês compartilharem Para que o vencedor esteja presente na hora do sorteio Ok? Eu vou marcar aqui até a hora do sorteio Porque quando der a hora vocês avisam Agora no meu relógio é 7h45 De 8h45 daqui a uma hora Quando é 8h45, 15h para as nove Vocês vão me avisar Porque aí já é o final da live E a gente vai fazer o sorteio Então por favor, alguém, por favor Aí quando der 8h45 Me avisa Professor Hora do sorteio Aí eu vou parar aqui a live Para a gente sortear a tela Se vocês quiserem ver a tela do sorteio Eu vou mostrar agora Para vocês verem a tela do sorteio É uma tela 40x40 Vou mostrar aí Essa daqui é a tela do sorteio Olha ela aqui Hortências e copo de leite Pintado em 2020 No caso ela já tem dois anos Essa é a tela do sorteio Tá? O vencedor será entregue Essa tela aqui 50x40 A única exigência de hoje Se tiver presente Infelizmente a gente refaz Rapidinho o sorteio A gente já passa Para o segundo A segunda pessoa Se a segunda não tiver Aí a gente passa Para a terceira Até encontrar alguém Até alguém que está na live Ser o sorteado Enquanto A pessoa que ganhar Não tiver Vai passando Todo mundo entendeu aí a regra Né? Então a regra Para participar Foi estar presente Na live passada E Por exemplo Ana Maria Estava presente Leise Martins Silva Alda Lemos Maria José Todos esses aí Estavam presentes Aqui no meu Agora É É isso mesmo É de 6 e 18 e 45 7 e 45 Tá bom? É porque aqui O meu tablet Ele está mostrando Como se fosse o horário Então quando der 7 e 45 No caso é 6 e 45 Agora né? De 7 e 45 Alguém me avisa Para eu poder Fazer o sorteio Beleza? De 7 e 45 Para as 8 Tá bom? Alguém aí me avisa Para a gente poder saber Quem vai ser o grande Sotu da noite Geralmente os sorteios Que eu faço Só ganha Quem nunca ganha Nada de sorteio Então Tem gente que diz Eu não tenho sorte Nos sorteios que eu faço Todas as pessoas Que ganham São pessoas Que geralmente Nunca ganham Sorteio Tá? Então se você É uma pessoa Que não tem muita sorte Em sorteio No meu sorteio É um sorteio Que você vai ter Mais chance Porque 90% Dos sorteios Que eu faço Ganham Quem nunca Ganhou nada Então quando der 7 e 45 Alguém aí Da turma Me avisa Porque eu não estou Ligado na hora Aqui Me avisa Que é para eu poder Parar aqui A pintura E ir para o sorteio Beleza? Por enquanto Eu vou continuar Aqui dando Boa noite Ao pessoal Que está entrando Deixa eu Novamente Dar boa noite Aqui a todo mundo Deixa eu ver Quem foi Primeiro a entrar Foi Maria da Penha Boa noite Eva Boa noite Eva Good afternoon Good afternoon Good afternoon Boa tarde Aqui já é boa noite Good evening Good evening Eva Maria da Penha Boa noite Eu já falei Alda Boa noite Américo Boa noite Liliane Martins Boa noite Raquel França Ana Maria Sandra Santos José Antônio Boa noite José Newton Boa noite Tina já falei Eva já falei Maria José Gomes Boa noite Leise Martins Boa noite Compartilha em seis Obrigado Ana Maria Silva já falei Alda Lemos Maria José Gomes Domingo Salvio Boa noite Seja bem vindo Obrigado Mas qualquer coisa Eu vou dar as dicas Domingo Salvo Boa noite Obrigado Maria José Liane Henrique Boa noite Quem estava na live passada Já está na lista Do sorteio Vou dizer o nome De um por um De quem estava presente Beleza Vou dizer o nome E vou dizer o número Você que estava na live Você tem um número Você tem um número Eu vou dizer qual é o teu número Você vai anotar E na hora do sorteio Eu vou dizer o número Se o número do sorteio 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 Então já sabe Você foi o vencedor Ok Na live passada Tivemos presente 44 pessoas 44 pessoas 44 pessoas Falaram Deram oi Na semana que vem Eu vou fazer a mesma coisa Se a gente bater Um certo número Vou fazer outro sorteio Com as mesmas regras Tá Provavelmente Eu faço isso Algumas vezes Durante as lives Vamos sortear Por que? Porque eu sei Que tem Muita gente Que gostaria De ter uma tela minha Mas não tem Condições de comprar Às vezes Não tem condições Às vezes Não gosta muito De comprar tela De outros artistas Mas tem vontade De ter E essa pessoa Vai ter oportunidade De ter uma tela minha E ainda aprender A pintar Legal, né? Além de ter uma tela Ainda vai pegar Algumas dicas Eu não vou dizer Aprender Porque é muito Ousadia Da minha parte, né? Que eu sei Que muita gente Aqui já pinta Mas vai também Assistir as minhas lives Beleza? Então a minha intenção É fazer com que A live fique Cada dia melhor Mais atrativa Eu quero também Desculpar um pouco O atraso de hoje O atraso de hoje Se deu Porque eu estava Entretido Pintando Aquele do passarinho Que eu mostrei Agora há pouco E terminei Me perdendo Na hora E ainda tive Que cortar Os papéis Do sorteio Que eu deixei Para cortar De última hora E terminou Que eu atrasei Alguns minutinhos Não foi muita coisa Não, mas Houve o atraso Semana que vem Eu vou tentar Me esforçar Para ser mais pontual Também Alguma pessoa Uma pessoa disse a mim Que a minha live Deveria ser um pouco Mais tarde Deveria ser Às Às Dezenove horas Mas Porque a pessoa Acha um pouco Cedo demais A live Às Dezoito e trinta Mas Eu já aprendi Uma coisa na vida Isso a vida Que me ensinou Não adianta Mudar de hora Para agradar Alguém Porque Sempre vai ter Alguém Sempre vai ter Um ou outro Que não vai poder estar Então se você Disser Vamos mudar o dia Do nosso encontro Porque fulano Não vai poder Quando você mudar Já vai ter outra Pessoa que não vai poder Tá Já vai ter outra Então sempre Vai ter alguém Sempre Vai ter alguém Que não vai poder Estar naquele dia E naquela hora Que você marcou Não adianta Você marcar Não adianta Você remarcar Marcar horário Quando é um grupo Grande Sempre vai ter Alguém Que não vai poder Estar presente Naquele dia Ou naquela hora Tá Então por isso Que eu não vou mudar O horário Vai ser às Dezoito e trinta Mesmo E vai estar Acabando sempre As É Eu vou tentar acabar Geralmente Às vinte horas Tá Uma hora e meia De live Já é muito tempo Né Uma hora e meia Já é muito tempo Então deixa eu voltar Aqui a dar Boa noite Eu parei Maria José E Eliana Henrique Vou falar também Agora com Tive alguém Que disse que ia ganhar Legal né Se você não é De ganhar sorteio A chance De você ganhar No meu É muito maior Alda Lemos Está participando Tenho certeza Que eu acabei De Ver o nome dela Aqui na lista Então Alda Não vai embora Fica aí Porque um dos critérios Para poder ganhar É estar presente Na hora do sorteio Se caso A pessoa sorteada Não tiver presente É que nem banco Né No banco ele chama Senha número vinte Ele vai chamar Número vinte Se o número vinte Não tiver Ele faz o que Chama vinte e um Né Passa para o outro Beleza Então hoje vai ser A mesma coisa A gente vai chamar O nome O número Se a pessoa Der presente Ela garante Aí a tela Se ela não tiver presente Ela infelizmente E vai passar O prêmio Para outra pessoa Beleza O sorteio já está Com a hora marcada Porque quem quiser Dar uma saídinha Para ir no banheiro Resolver alguma coisa Vai logo Porque de sete e quarenta e cinco A gente vai fazer o sorteio Beleza Vou deixar o sorteio No final Para dar tempo De vocês convidarem Nas pessoas De quem não está presente E vir para assistir Então aqui eu estou usando Branco, vermelho Verde e amarelo Para fazer essa parte As mesmas cores Que eu falo Vermelho Amarelo e verde Com branco Eu vou fazendo aqui As cores Para trabalhar Essa parte aqui Que é a carne do melão A parte da carne Agora eu vou colocar Nessa parte aqui Eu vou colocar Mais luz Mais branco E eu vou colocar Muito pouco Verde, vermelho E amarelo Eu vou colocar Mais branco Eu vou pegar aqui O branco Peguei o branco Peguei aqui Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de verde E um pouquinho de vermelho Para fazer essa parte Já que essa parte Vai receber mais luz Do que essa de cá Aqui quem está prevalecendo É o branco Entre o amarelo Sim Vermelho Sim Verde Sim Mas em proporções Muito pequenas Eu quero falar também Sobre o canal Alexandre Freitas Arte Pessoal que Não está inscrito no canal Inscreva-se Porque o canal Vai ter muita novidade Beleza Lembrando que hoje É dia de sorteio A gente vai sortear Em uma tela E só vai poder Levar a tela Quem tiver presente Por isso que eu estou pedindo Para vocês compartilharem Para que as pessoas Que estavam Na live Passada Também venham Participar da live De hoje Para não perder o prêmio Vocês não podem Ah eu não vou compartilhar não Porque Se a pessoa que não tiver Ganhar Não tiver Eu vou ganhar Então não vou compartilhar Não pense assim Compartilhe Para que ela esteja presente Para que ela ganhe Porque ela poderia ser você Essa pessoa Que você vai convidar Poderia ser você Por isso que eu estou pedindo Para vocês Compartilharem Agora eu vou dar uma Trabalhadinha aqui Nessa parte do amarelo Usando um pouco De amarelo com branco Para dar a parte de luz Pense sempre no outro Como se o outro Fosse você Faça pelo outro O que você gostaria Que alguém Fizesse por você Tá Se alguém não faz Por você O que você gostaria O problema é dele O problema é dele Mas você Faça a sua parte Na verdade Quem perde Nunca é você Quem perde É sempre o outro Quando você faz O que é certo Aqui eu já coloquei Um pouquinho mais De vermelho Amarelo Vermelho E ver Só que aqui Eu coloquei um pouco mais De amarelo E vermelho Para dar esse tom aqui Mais alaranjado Vamos compartilhar Galera Até agora Na minha live Aqui só está aparecendo Nove pessoas É muito pouco Para uma live Inclusive Que vai ter sorteio É muito pouco Eu estou aqui Me esforçando Para fazer a live Cada dia Mais interessante Mas eu preciso Que vocês compartilhem Eu não sei Se o pessoal Da família da arte Tem alguém Da família da arte Aí O pessoal Da família da arte Estava bastante presente Na live passada Tem muita gente Da família da arte Que vai participar Do sorteio Hoje Mas se não tiver presente Mas se não tiver presente Infelizmente Não vai poder levar A tela Não vai ter Como levar A tela O ideal é Estar presente Para poder ganhar Deixa eu ver Do jeito Não vai ter Está presente Para receber O prêmio Para participar E vai ter a alizarim, o amarelo indiano, o branco e o verde meral. Coloca esse tom aí alaranjado, não usa só amarelo, tá? Usa amarelo, vermelho e verro. Aqui eu vou amarronzar um pouco mais. Como é que eu faço para criar marrom? Eu boto aqui amarelo, só que agora eu vou aumentar um pouquinho a quantidade de vermelho e vou aumentar um pouquinho a quantidade de verde. Eu vou aumentar a quantidade de verde e de vermelho. Para aqui ficar um pouquinho mais amarronzado, tá? Ou seja, um laranja puxando para um tom de marrom. Bom, agora chegamos a 15, estamos subindo, né? Semana passada foi a mesma coisa. A gente ficou numa quantidade pequena. E depois a gente foi subindo, chegamos a 38. Teve um momento, chegamos a 39. Algumas pessoas entraram, não falaram, né? Eu acho que tinha mais gente, mas não falou nada. Entraram e saíram, mas não falaram. Mas, teve uma quantidade boa de pessoas. Hoje a gente já vai para 15 e podemos subir. Se vocês compartilharem aí, a gente pode chegar aí a passar de 30. Tem vídeo novo lá no podcast? Já está gravado, tá? Amanhã. Amanhã vai ter aula até mais horas. Amanhã vai ter vídeo, vai ter aula, vai ter... Bom, agora eu vou trabalhar essa parte aqui de dentro. Deixa eu só trabalhar um pouco de brilho aqui. Aqui. E todos os vídeos que eu liberar lá no YouTube vão ser vídeos curtos, tá? De 15, de 10, de 20. Eu vou evitar esses vídeos de uma hora, de uma hora e meia. Eu vou evitar porque eu sei que o pessoal não gosta de assistir vídeo muito longo, né? Então, vamos baixar o tempo aí para... 15 minutos vai ser o tempo máximo. Nem que eu tenha que dividir um monte de aula. Mas, eu não vou mais colocar vídeo de uma hora. Vai ter algumas partes que eu vou acelerar. Para poder ganhar tempo. Mas, não vou colocar vídeos muito longos, tá? Sempre ligado. Vamos subindo aí na live. A gente está crescendo. Cada hora mais. Estamos subindo. Aldalemos, boa noite. Luzia Fonseca, boa noite. Vagneiro, boa noite, meu amigo Vagneiro. Rose. Rose, semana passada foi a primeira a entrar na live. Obrigado, meu amigo Vagneiro. Raimundinha Bandeira. Boa noite. Eu acho que é a primeira vez, né? Não lembro desse nome, não. Raimundinha Bandeira. Ana Maria já compartilhei com Família da Arte. Beleza. Eu acho que o Willi Lipe também estava na live passado. Uma tinta. Uma tinta, por exemplo, que eu não indico vocês usarem. Que tem um cheiro muito forte. Inclusive, ela faz mal. Mais do que as outras. É uma cor chamada Azul da Prússia. Eu não sei quantos aqui usam. Azul da Prússia. Alguém aqui usa Azul da Prússia? Quem é que usa Azul da Prússia? Porque ela é uma cor que tem uma química muito forte. Ela tem... Então, eu indico, quem tem Azul da Prússia, substituí-lo por Azul Ultramar. Tá? Substituí-lo por Azul Ultramar. Porque o Azul da Prússia tem uma químicazinha mais pesada. Mais pesada do que outras cores. Beleza? O Azul Cobalto também é uma cor que tem uma certa toxicidade alta. O Azul Cobalto. Na verdade, todas essas cores que tem um nome e a terminação Cobalto. Elas não são muito boas de você usar. Na verdade, os azuis, de modo geral, são as cores que têm a química mais pesada. Todos os azuis. Os azuis são as cores, mas como a gente pinta, não dá para pintar sem azul, né? O que você vai pintar sem azul? O azul é primário. Então, você toma mais cuidado, né? Bom, o amarelo que você deveria evitar, principalmente, é o amarelo Nápoles. Não sei quantos usam o amarelo Nápoles. Alguém usa o amarelo de Nápoles, o amarelo Nápoles. Ele não é também... Não é uma cor muito legal de usar. Tá? Porque também tem uma toxicidade alta. O azul, o amarelo de Nápoles. E todas as cores que tiver o nome Cobalto, evitem, né? Eu só boto o azul Cobalto, só um mesmo. O resto eu evito. Porque não tem como substituir o azul Cobalto. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom para ser substituído. Aí eu pinto com ele mesmo. Mais consciente que ele tem uma toxicidade alta. Todas as cores que tem o nome Cobalto. É complicado, né? Mas evitem, se for o caso. O azul Cobalto, eu acho que não tem muito como evitar, não. Porque ele é muito bom, né? Ele é um azul muito bom. Mas se você puder evitar as outras... Os outros Cobaltos aí, seria melhor. Principalmente, o meu amigo aí. A gente chegou até a conversar aqui. Cada um é artista, pinta com o que quer. Mas disso aí eu não vou abrir mão. De criticar, é o secante de Cobalto. Então, quem puder evitar o tal secante de Cobalto. Quem não tem como evitar, pinta, né? Mas, como eu digo, pinta consciente. Quem fuma, fume. A boca é sua, o pulmão é seu, fume. Mas fume consciente, né? Fume consciente. Quem usa as cores... Quem usa o secante de Cobalto, use. Trabalhe seu, use o que você quiser. Mas use consciente que você está se contaminando, né? Com esse líquido poderoso. E se você puder evitá-lo, é melhor. Beleza? Onde vocês vão encontrar essas informações que eu acabei de falar aqui? No livro. Em um livro. Chamado. Anotem aí. Eu tenho ele aqui. Se vocês quiserem, eu pego para vocês verem. Manual do Artista. É quase a Bíblia do Artista Pártaro. Eu não li ele todo ainda, não. O que ele é, é um livro, né? É uma Bíblia, praticamente. Ele é bem grosso. Mas eu já li boa parte. Mas é chamado de Manual do Artista. Deixa eu ver se eu encontro ele bem fácil aqui. Eu acho que ele está fácil. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pronto. Já encontrei. Olha ele aqui. É uma Bíblia, tá? Olha só. E aí? Quem encara? Quem encara aí o garoto? Deixa eu ver quantas páginas ele tem para você ler. Olha só quantas páginas. 828 páginas. Fala tudo sobre tinta. Ó. Fala sabão, sabonificação. Olha só. Fala sobre cal, fala sobre pastel, fala sobre fundo de gesso, defeito dos painéis com fundos de gesso. Ele fala sobre tudo. Você quer ser pintor? Quer mexer com tinta, óleo, tinta acrílica? Olha aqui. Permanência de pigmentos, pigmentos sintéticos orgânicos. Então, tudo, tá? Manual do Artista é o nome do livro. Beleza? Olha a grossurinha aqui do rapaz. Claro que se você for ler uma coisa que não lhe interessa, você pula, né? Por exemplo, supor que aqui está falando sobre aquarela. Aí você não gosta de aquarela, você não lê. Lê só a parte que te interessa. Aquilo que você acha que é importante para a tua formação, né? Para as tuas informações como pintor. Aí você só vai ler aquilo que você acha que vai te ajudar. Sobre tinta, óleo, sobre vernizes, sobre essa parte aí que você acha que vai ser importante para você, esse livro é considerado a Bíblia do Artista, tá? É a Bíblia do Artista. Ele não é barato não, viu? Ele não é barato. Então, se você acha que ele é um livro barato, ele custa mais de cem reais. Nome da editora. Vamos lá. Vamos falar o nome da editora. Eu vou colocar aí para quem quiser ler. Olha aí. Esse aqui que eu tenho a quinta edição, revisada, atualizada. Editora, eu acho que é essa daqui de baixo. Martins Fontes. Ralf Mayer é o nome do autor. Técnicas e materiais. Quinta edição. Atualizada. Atualizadíssimo. Esse aqui. Foi atualizado por Stephen Sheran. Editor. Não tenho o nome da editora exatamente, mas eu acho que na internet você encontra fácil. Esse eu comprei zero. Esse eu comprei novo. Não comprei usado, mas você pode achar ele usado mais barato. O nome desse livro é Manual. Vale a pena ter esse cara em casa. Mas se você comprar, compre para ler. Compre para ler. Se não for ler, só para dizer que tem. Tem gente que tudo que vê quer comprar. Ah, eu vou comprar, mas não leio. Se você vai comprar, compre para ler. Não compre, porque não é um livro barato. Tem informações importantes sobre tinta, sobre pigmentos, sobre vernizes, sobre secante de cobalto, sobre tudo que você mistura, que você pode acrescentar. Tinta óleo, tinta acrílica. Eu acho que não tem não. Falando sobre acrílico não. Não sei se vocês sabem, mas acrílico não é uma coisa antiga não, viu galera. O acrílico surgiu há pouco tempo. A tinta acrílica é algo novo. Não existia. Veio existir agora há pouco. Você não vai encontrar na história da arte nenhum artista que pintava com tinta acrílica. Tá? Não vai encontrar. Se você encontrar, são pintores de tinta óleo, pintores de pastel, pintores de afresco, né? Que é uma tinta... Afresco é porque a tinta era pintada, no reboco ainda é fresco. Mas, nenhuma tinta era tinta acrílica, tá? Tinta acrílica veio surgir agora há pouco. É uma coisa nova. Não tem esse tempo todo de vida. Então, você não vai encontrar muita coisa ou muitos artistas famosos, né? Na história da arte que pintavam com tinta acrílica. Quase. Se tem, eu não conheço, tá? Se tem, eu não conheço. Podia até que existisse uma tinta que secasse mais rápido. Mas, o aglutinante, né? Que é o produto que faz a tinta se agregar ao pigmento. Que faz o pigmento, né? Virar tinta. Nunca era base de água. Sempre era algum tipo de óleo. Óleo disso, óleo daquilo. Tem outros tipos aí, mas que secavam rápido, né? Que tem uma que era com a gema do ovo. Que eu agora estou esquecido o nome. Se alguém lembrar aí, pode falar. Eu acho que é a têmpera, né? Se não me engano, é a têmpera. Mas, não existia tinta acrílica. Então, pintores de acrílico saibam que o acrílico é uma coisa recente, tá? É uma coisa recente. A editora, eu não sei. É isso mesmo. É a têmpera, né? Que era a base da gema do ovo. Que é aquela partezinha amarela, né? Tirava a clara. Ficava só a gema. E da gema... Ou é o inverso? Não estou nem lembrado agora. Alguém lembrar aí? Pode falar. Eu sei que era uma parte do ovo que era usada. Inclusive, eu fiz essa experiência lá na escola, na faculdade, num trabalho de química. Eu estava pagando cadeira com alunos de química. E o professor queria que a gente criasse uma relação da química com a A. E aí, a relação que eu encontrei mais próxima foi trabalhar a tinta com coisas da natureza. Coisas naturais, como o açafrão, como o colorau, né? Como o óleo, eu usei o ovo. A gente também comprou um pigmento azul. Que eu não lembro agora também o nome dele. E a partir dessas misturas, a gente fez tinta. Fizemos tinta lá na sala. É a clara. Obrigado. É a parte branca, né? Obrigado. Eu estava esquecido se era a parte branca ou era a parte escura. Agora eu vou trabalhar algumas folhas aqui, tá? Algumas folhas. Que está saindo lá do... Vamos botar umas folhinhas aí. Eu vou aproveitar já esse verde que eu tenho aqui, ó. Eu vou adicionar um pouquinho de vermelho nele. Esse vermelho foi lá do passarinho que eu usei. Para pintar o passarinho. E vou colocar vermelho. E vou trabalhar essas folhas aqui, ó. Isso aqui já é uma. Alguém já fez, já preparou têmpora? Francisco Paulo. Boa noite. Natal, Rio Grande do Norte. Rubi Aragão. Seja bem-vinda. Amarelo tem o Nápoles, que eu falei, né? Mas dá para trabalhar, galera. É só não... É só não colocar o pincel na boca. É só não deixar a mão muito suja. É só deixar o ambiente ventilado. Né? As portas abertas. Janelas abertas. Então, assim. Manusear produto químico. Dá para manusear. Mas você sabe que vai ter que ter alguns cuidados. Mas não precisa jogar fora a tinta que você tem. Né? Só porque o professor disse que tal cor, ela é um pouco... Tem a química um pouquinho mais pesada. O que é que você faz? Você não joga fora e nem deixa de pintar com ela. Você vai passar a tomar um pouquinho mais de cuidado. Fazendo o quê? Evitando ficar com as mãos muito suja. Tá? Com essa tinta. Porque ela também pode lhe contaminar em contato com a pele, né? Por contato físico. Você também vai evitar ambiente fechado por causa do cheiro da substância. Beleza? Não precisa, mas não precisa jogar fora. Não precisa não usar. Pode usar. Consciente. Consciente que vai ter que ter um pouquinho de cuidado, né? Vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas não precisa jogar fora, tá? Outro detalhe importante. Vamos supor que você tenha secante de cobalto e você queira se desfazer dele. O professor falou que secante de cobalto faz mal. Eu não quero mais usar. Você não pode jogar no lixo, tá? Porque é uma substância química pesada. Ela vai ser jogada fora e depois ela vai ter contato com o solo. Então, não jogue fora. Não jogue fora. Faça o seguinte. Quando você quiser jogar fora um produto químico, o ideal seria procurar uma empresa que faça esse recolhimento. Procure na internet uma empresa que recolha, tá? Tinta. Não jogue na natureza, galera. Não jogue. Porque você vai contaminar o solo. Não despeje na rua. Nem no seu jardim, né? Porque é uma substância química. Professor, o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? Primeira coisa é procurar alguma empresa. Se não tiver... Só aqui no meu bairro não tem essas coisas não, professor. Ninguém vai querer me buscar nada, não. O que é que você faz? Prepara uma água com sabão. Prepara uma água com sabão. Coloca sabão em pó. Tá? Coloca detergente. Joga o produto dentro. E joga na bacia do banheiro, tá? Vai ser o lugar que provavelmente vai ter menos contato. Se lá na tua casa, na tua cidade, tiver um tratamento de esgoto, vai ser a maneira desse produto ter menos contato com a natureza. É passando pelo tratamento de esgoto, tá? Então, se você não tem como encontrar uma empresa que faça o recolhimento desse produto, que eu acredito que poucas cidades vão ter, porque ninguém dá valor à natureza, né? Polui mesmo e acabou e a natureza que se vire. Só que a natureza é a nossa casa, né? Ela devolve pra gente tudo que a gente joga nela. Então, o que é que acontece? Você pode fazer isso que eu falei. Coloca água, sabão. Faz uma mistura aí de detergente, sabão, água. Joga esse produto dentro. Joga dentro da bacia do banheiro e da descarga, tá? Porque eu mandei colocar o produto de sabão, essas coisas. Principalmente em questão da oleosidade, né? Pra não agarrar nas laterais da tua privada. Não ficar agarrando nas laterais do cano, nem da privada. E o sabão, ele vai quebrar um pouco da molécula, né? Talvez do metal, não sei. Mas seria melhor pra ir lá na... Na coisa lá de tratamento do esgoto, ele vai decantar, né? Talvez esse produto químico decante, né? E não chegue até os lençóis freáticos, não chegue até os rios, não chegue até o mar. E aí seria melhor se livrar dele desse jeito. Não jogue no lixo, tá? Não jogue no lixo. A única coisa que eu tô dizendo é, não jogue no lixo. Ok? Então, essa é a maneira de você se livrar desse produto, Como é o caso aí do secante de cobalto. Luciana Rosa, boa noite. Bom, quantas horas por dia pra não prejudicar a saúde? Bom, isso aí não tem um tempo exato, né? O que você pode fazer é preparar o ambiente pra você pintar. Por exemplo, iluminar bem, tá? Evitar lugares com pouca luminosidade, tá? Quartos ou áreas dessas. Proteger a vista, né? No caso, não forçar demais a vista, seria um tipo de cuidado. Trabalhar bem a questão da luz, seria um primeiro cuidado. Pra não forçar demais a sua vista, né? Evitar lugares que não tem ventilação. Se você pintar, não tem um espaço apropriado pra pintar. Coloca o ventilador próximo, abre as janelas, abre as portas, tá? Outra coisa. Se você sentir que você tá com a mão muito suja, Porque tem gente que quando pinta, Se pinta, né? Mais se pinta do que pinta. Pinta mais a si próprio do que o quarto. Eu, por exemplo, pinto, eu me melo muito pouco. Tem um pouquinho aqui, só. Quase nada. E é porque meu pano tá um pouquinho sujo. Na verdade, eu tô me sujando mais no pano do que qualquer outro lugar. Bom, a máscara, a máscara, eu só aconselharia, Se você estiver trabalhando com secante de cobalto, tá? Ou com a terebentina. Secante ou terebentina, use máscara. Se você estiver trabalhando com esse líquido aqui, Não tem problema. Pode ficar sem máscara. Ele tem o odor muito baixo. E eu nunca senti nada usando ele. A máscara seria mais por causa dos líquidos, tá? Porque o líquido é que libera mais cheiro. Uma coisa que você tem que ter cuidado É trabalhar com material descartável, Como papel, no lugar do pano. Evita aquele pano sujo. Se você tiver um pano grande, Corta ele em vários pedaços, tá? Corte-o em vários pedaços. Se você tiver um pano grande, Corte em vários pedaços. Pra não... Porque às vezes quem segura o cheiro Da tinta no ambiente É o pano muito sujo. Beleza? Então evita Um pano sujo dentro Do teu ateliê. Joga ele fora. Deixa ele bem distante do teu ateliê. Evita pano. Se puder usar papel toalha, Seria melhor, tá? Papel descartável. Vai jogando no lixo E depois Joga o lixo fora. Amarra o saco. Joga fora. Evite pano sujo no seu ateliê. Porque ele é quem segura o cheiro Dentro do ateliê. Se você gosta de pano Coloca um ventilador próximo Pra esse cheiro não chegar até você Pincel é pra ser limpado Com detergente, água e sabão. Não é pra lavar Pincel com tiner, querosene, água raiz. Nada disso. Por quê? Porque o óleo que é usado Pra fazer a tinta Não é óleo sintético. É óleo vegetal. Esse óleo que é feito a tinta É praticamente o mesmo óleo Que faz o óleo da cozinha O óleo de comida. Então eu vou perguntar pra vocês Quando a sua panela Sua panela tá suja de óleo Você limpa a sua panela Com querosene E com tina e com água raiz. Como é que você limpa a sua panela Que você preparou aquela galinha assada, né? Aquele bife Aí a panela ficou suja Não dá mais pra usar Aí você leva ela lá pro quintal, né? Coloca água raiz na tela Ou tina e querosene Qual delas você limpa Qual delas você usa Pra limpar A sua panela Querosene, tina ou água raiz? Digam aí Vou esperar a resposta, tá? Quando você usa Sua panela Pra fazer a comida Aí você sujou a panela Você vai usar tina e querosene Ou água raiz? Detergente, né? Mas a água A máquina de lavar prato Ela tem Detergente, água raiz ou tina Pra lavar sua panela Então galera Esse óleo Da tinta óleo É o mesmo óleo Que faz comida Chama-se Óleo vegetal, tá? Óleo vegetal Então Não vai limpar pincel Usando tina Nem querosene Nem água raiz Se você fizer isso Vai limpar Vai, claro Porque tem óleo Mas não é o ideal Beleza? Se você estiver usando tina Água raiz Querosene Pra lavar seu pincel Tá errado Beleza? Não é Esse óleo Não é óleo Não é óleo É sintético Não é óleo Ah professor Mas não tem aquela Tinta óleo Que eu uso Pra pintar grade Aquela É óleo sintético Aquela é óleo sintético Essa daqui Que a gente usa Essa aqui Ela é produzida Com óleo De linhaça Linhaça É um produto Vegetal Igual óleo De soja Igual óleo De girassol Tá? Então não vai Colocar tina É querosene Água raiz Pra limpar Não faça isso Beleza? Não faça Por quê? Porque você vai Tá se contaminando Ok? E se você quer ter Uma vida longa Saudável Né? Como artista Não use Não use água raiz E não use Querosene Pra lavar Os seus pincéis Beleza? Lembrando Que o óleo Utilizado Pra produzir A tinta óleo Não é um óleo Sintético É um óleo Vegetal Óleo vegetal É igual Óleo da sua Cozinha Que é o óleo De soja Que é o óleo De girassol Que é o óleo De milho Esse aqui É o óleo De linhaça Tá? De linhaça Que também é um óleo Vegetal Beleza? Então pare de usar Ah professor Mas fulano de tal Me ensinou Lhe ensinaram Porque ensinaram A ele Também é errado Não é porque A informação é errada De uma pessoa Pra outra Que ela precisa Ser errada Eternamente Né? Não precisa ser Errada eternamente Alguém um dia Vai ter que perceber Que aquilo ali Tá errado Tá? Então se você Descobriu que não era Mas alguém Me ensinou que era E agora você Viu que não era Aí você não vai fazer Ah eu vou fazer Porque eu já fazia Não pode ser assim Né? Aí tem a história Também da panela Né? Porque a mulher Cortava o peixe Com certeza Se você tiver Algum produto Desengordurante Melhor do que O detergente É melhor ainda Tá? Olha aí O pessoal ainda Bota óleo de nozes Pra poder hidratar O pincel O pincel Sabe o que é que eu Dizia meus alunos Dizia assim ó Lave e cuide Dos seus pincéis Como você cuida Dos seus cabelos Tá? Lave e cuide Dos seus pincéis Como você cuida Dos seus cabelos Eu vou fazer um pincel Agora Posso dar um pincel Não aperta Não aperta Não faz isso aqui Que eu estou fazendo Tá? Não faz isso no sabão Ó Faz assim ó Ó Ó Aí vem aqui ó Pega a sua unha Quem tem unha né? Dá uma enfregadinha aqui pra frente Enxágua Volta de novo Pro sabão E ó Com carinho Lavando Com carinho Ó Pegou aqui Esfregou Bota na água corrente Enquanto o sabão Tiver saindo tinta Repete o processo E vai tirando Vai tirando Tá? Até não sair mais Nenhuma tinta no sabão Aí tem gente Que deixa de molho Pra o outro dia Deixa de molho Lá no querosene Teve uma aluna Que eu fui visitar Na casa dela Os pincéis Estavam de molho No querosene Já pensaram Um negócio desse Você deixa Seu cabelo De molho Pro outro dia Alguém aí Deixa o cabelo De molho Você deixa Seu cabelo De molho Pro outro dia Assim ou não? Alguém vai dormir Com o cabelo Todo molhado Pronto Lembre-se Que isso aqui São São como se fosse Cabelo São cabelos Ele tem que ter Cuidado de cabelo Tá? Sabe uma coisa Que você pode usar Aqui no final Que vai deixar ele Bem macio Usa Uma coisa chamada Amaciante Tá? Depois de lavar Pega aqui Uma aguinha Com amaciante Passa Enxuga o pincel E guarda ele Enxuto Não guarda o pincel Molhado Porque ele vai Apodrecer E as cedas dele É como se fosse O cabelo Ela vai começar A descamar O perigo É a tinta Que entra aqui Então você vai ter Que tirar essa tinta Que entra aqui Como vai tirar? Lavando várias vezes Várias vezes Até ela começar A sair Tá? É... Como fazer os pincéis Durarem mais? Alguém perguntou isso aí Bom, a questão da durabilidade Do pincel Tá ligado muito A qualidade do pincel Se você comprar Um pincel fraco Um pincel de pelo ruim Não vai ter como Fazer ele durar muito Não vai ter Tá? Um pincel que dura muito É essa marca aqui Essa referência 424 Olha, esse 424 Ele dura anos Tá? Se você comprar um 424 E você cuidar direitinho dele Ele vai durar mais de um ano Na sua mão Mesmo que você pinte Muito como eu Ele vai durar muito Então Pincel pra durar Não requer só cuidado Tá? É como você comprar Um produto bom Você compra um produto bom E um produto ruim O bom custa caro E o ruim custa barato Mas qual dos dois Vai durar mais? Qual dos dois Vai durar mais? Digam aí Pois é Passem algum produto Pra hidratar o pincel Pra o pelinho dele Ficar bem macio Outra dica Quando o pincel Estiver meio aberto Meio aberto Você bota um copo De água bem quente Mas não fervente Depois de você Lavar o pincel Coloca ele na água quente Um pouquinho Tira E faz assim com a mão Dando forma Coloca na água quente E faz isso aqui Que ele vai ficar bem Tá vendo esses pelos aqui? Olha esses pelos aqui Não precisa cortar Tá? Não corta Coloca na água quente Que ele volta Ele fica assim Assim ó Ele vai ficar desse jeito Aqui ó Então não corta Não corta Esses pelos Eles tem salvação Qual é a salvação deles Professor? Água quente Água quente Tá? Coloca ele na água quente Que esse pelo aqui Ele fica Fica bem assim ó Deitadinho Tá? Então quando teu pincel Começar a engordar Lava bem lavado E coloca na água quente Meu amigo Reginaldo Rocha Seja bem-vindo Rubi Aragão É Meu amigo Anselmo Nil Acertou sim Luciana Muito bem Pessoal Não esqueçam De me dizer A hora do sorteio Tá? Pois é A questão do pincel Arranhar a tela Se dá quando ele já está Com a cerda muito comida Ele já está Muito desgastado Tá? Lembrando que Alguns tipos de tela Também Corroem o pincel Quer uma tela Que não come o pincel De jeito nenhum São as telas de linho Mas tela de linho É tela de pintor rico Né? Não é todo mundo Que tem dinheiro Pra estar comprando Tela de linho Não Tá? Não é todo mundo É caro Então tela de linho Não come o pincel Então se você tem dinheiro Tem dinheiro Sou bombado Tenho dinheiro Compra linho Tá? Tela de linho Ou Sei lá 70% 60% De linho Beleza? As telas de linho Não comem o pincel Qual é a tela que mais Come o pincel Professor? É a de algodão Olha a de algodão Come Tela de algodão Ela Rói bastante O pincel Beleza? E também Alguns outros tecidos Aí Que agora Eu não lembro o nome Mas tem tecido Que tem fome De pelo de pincel Quanto mais você pinta Principalmente se for esfregando Mais ele come Tá? Meus pincéis duram muito Porque pra cada etapa Eu tenho um pincel Como eu pinto por etapas No começo Eu uso os mais fracos Os mais velhos Né? Eu faço sacrificio Medo dos mais velhos E deixo os mais novos Pro final Que é essa fase aqui Então você pode também Criar uma estratégia Domingos monta As próprias telas Legal, né? Inclusive tem muito vídeo Na internet aí Que ensina A preparar A primatura Detergente com vinagre Detergente com vinagre Legal Muito bom Evitem coisas muito químicas Né? Usem mais Apesar que esses detergentes Também são químicos Mas a química dele É mais fraca Viu, Rose? Muito bom Na internet Tem muita dica Pra limpar pincel Agora sim Quando você vê na internet Ou na loja Produto pra limpar pincel Não vá na onda não Viu? É só pra comer dinheiro Não precisa de nada disso Então tem muita coisa Desnecessária por aí Que é só pra Tirar dinheiro de vocês Somente Não precisa de nenhum produto Especial Pra limpar pincel A não ser sua mão Um sabão de coco Um sabão azul Um sabão amarelo Então você vê aí na loja Um produto especial Pra limpar pincéis Não vai na onda Isso aí é só Pra comer dinheiro Quem gosta de gastar dinheiro Beleza O pessoal aí Que nem tem tanto dinheiro assim Né? Não vá na onda Porque é só Pra comer dinheiro Não precisa É uma coisa Desnecessária Tá? Então Ah Mas eu vi na loja Um produto Que tira tinta Eu digo É Vai no mercadinho Comprar um Produto de Tirar gordura Seja bom de gordura Porque esse óleo Que a gente trabalha É um óleo gorduroso Pronto Aquele ali é melhor Do que aquele que vende Lá na loja Se não for o mesmo, né? Se não for o mesmo Com outra embalagem Então para de querer Ser enganado Porque não tem necessidade De você Ser enganado, né? De querer dar Dinheiro aí Pra as empresas Que ficam inventando Coisa Quinta óleo É óleo vegetal É água e sabão Não tem Não tem o que inventar Tá? Não vai ficar Dando produto Dar dinheiro A essas caras aí Porque é totalmente Desnecessário Tá? Então não vai na onda Se quiser dar dinheiro Comprar meu curso É melhor Porque você vai estar Gastando dinheiro Com uma coisa boa Ou então Participa do meu sorteio Uva verde As uvas verdes Eu vou dar dica aí Sobre a uva verde Eu acho que faltou Falar isso pra vocês Deixa eu sair aqui Entrar de novo Porque tá fechando aqui Minha parte do bate-papo Pois é A uva verde Você Vai primeiro Colocar um marrom Aqui ó Vai botar um marrom Que é o verde Com vermelho Pra poder Trabalhar a questão Da profundidade E depois Você vem com outras Mais claras Agora eu vou trabalhar Com mais amarelo Aqui ó Eu vou colocar aqui Um pouquinho de verde Amarelo Não usa branco Tá? Não usa branco Agora não E vou usar aqui ó Se botar branco Eu vou botar aqui Mas só um pouquinho De nada Tá? Cuidado com branco Senão é cinzenta Pra fazer aqui Algumas uvas Mais claras Coloquei branco Mas coloquei Bem pouquinho Tá? Pronto Deu a hora do sorteio Né? Quinze Para as oito Deixa eu Lembrando Que só vai levar Se tiver presente Se não tiver presente Passa pra outro Eu vou começar A dizer aí O nome E o número Da pessoa Quem quiser anotar Anota Quem quiser anotar Seu número Anota Beleza Pra na hora Que eu chamar Já saber Que sou eu Ganhei Né? Que aí tem a emoção Né? Então quem tá No sorteio Como foi Que eu fiz Pra participar Do sorteio Pra Participar Desse sorteio Tinha que tá Na live passada Tinha que dar Pelo menos Um oi Né? Um oi Opa Tô aqui Né? Porque no caso Eu peguei o nome Dos participantes Pelo Pelo comentário É E eu consegui Levantar 44 pessoas Que deram oi Na live passada 44 pessoas Quem não tava Na live Não tá Participando Do sorteio Tá? Pra não ficar Muito bagunçado E eu deixei O sorteio Pra hoje Porque na live Passada Não ia ter como Anotar o nome Anotar número Né? Então eu deixei Pra hoje Tá? E aí a gente Vai fazer o sorteio Eu vou mostrar A tela Eu vou parar Aqui agora Pronto Vou deixar Essa uva aí Parada E vou agora Fazer O sorteio Agora eu vou Aparecer na live Beleza? Eu vou explicar Aqui a parte Do sorteio Eu acho que Todo mundo aí Tá me vendo Deixa eu ver Se eu também Tô me vendo Beleza Vamos lá Eu anotei o número De quem Tava aqui Na live passada O nome E dei um número A cada um Tá? Dei um número A cada um Eu vou dizer Rapidamente Aqui o nome Das pessoas Só vai ganhar Se tiver presente Então quem foi Que tava presente E deu um oi Na live passada Vou dizer Foi Rose Clarice Maria José Gomes Américo Vaz O Destro Que eu não vi ele Hoje aí Eu não vi ele Presente hoje Luciana Rosa José Newton Mardoni Santos Leize Martins Silvatina Ana Maria Lourdes Santos Jair de Oliveira Eu vou dizer Eu vou dizer logo O número Porque quando eu sei Seu nome Você já vai poder Anotar seu número Vou repetir Beleza? Número 1 Rose Número 2 Clarice Scrook Acho que é isso Número 3 Maria José Gomes Número 4 Américo Vaz Número 5 O Destro Número 6 Luciana Rosa Número 7 José Newton Número 8 Mardoni Santos Número 9 Leize Martins Número 10 Silvatina Número 11 Ana Maria 12 Lourdes Santos 13 Jair de Oliveira Campos 14 Eliane Henrique 15 José Antônio Maia 16 Wanda de Jesus 17 Luisa Krayeski Do Nascimento Acho que é isso 18 Bruno Costa 19 Maria Rocha 20 Fúvia Costa 21 Dorinei de Moura 22 Geraldo Antônio Guimarães 23 Maroca Rodrigues 24 Sérgio Barbosa 25 Ângela Hidalgo 26 Emerson Pinturas Espátulas 27 Raquel França 28 Sandra Soares 29 Alexandre Lima 30 Luzia Fonseca 31 Val Prazeres 32 Jaime Borges 33 Sida Antunes 34 Nilda Souza Costa 35 Francisco Paulo 36 Laura Ivânia Pereira 37 Alda Lemos 38 Lucas Faxinete 39 Edna Souza 40 Ruby Aragão 41 Sida Boni Boni 42 Rosana Rosana Retag Teve Sibeli Também Mas é minha esposa Eu não vou colocar o nome dela Porque se ela ganhar vão dizer aí que Né? Que eu facilitei Possa ser que eu pulei alguém lá no dia Não vi a pessoa Então se alguém aí quer protestar Professor eu estava presente e falei Mas o meu nome não está aí na lista Alguém aí Alguém aí É Que estava na live Agora tem que ser sincero, tá? Geísa Fernanda de Lima Neves Você estava na live passada, Geísa? Vou confiar em você, viu, Geísa? Vou confiar porque possa ser que eu tenha pulado o nome de alguém Liliane Não falei seu nome, Liliane Só de que eu não falei o nome Que estava na live passada Deu um oi Mas eu não anotei o nome Deu um oi Agora tem que ter falado, tá? Tem que ter falado Senão Não vai contar Vou acrescentar aqui Liliane colocou Não, não o que, Liliane? O papel caiu lá embaixo Vou sair daqui agora não Vou pegar outro Liliane disse Faltou eu Domingos Não estava domingos Se você tivesse eu tinha visto Tinha que estar na aula passada Para a semana a gente vai colocar de novo Um número na live De pessoas Se a gente alcançar Vai ter o sorteio de outra tela Tá? Domingos não estava Liliane está dizendo aí que estava Liliane Martins Vamos ser sinceros, viu, galera? Vou abrir mão aí para você Para não ser injustiça, né? Para não tratar ninguém com injustiça Eu não gosto de injustiça Beleza? E vou Quem estava presente Falou E eu não coloquei o nome Não vi o seu nome aqui Fale agora Então eu vou acrescentar aí Liliane 45 Anota aí o teu Liliane 45 E a outra foi Geisa Geisa está dizendo que falou Mas não Então vejam só Essas pessoas que disseram que falaram E eu não vi Eu vou conferir, tá? Eu vou conferir depois Eu vou rever a live Eu vou conferir, tá? Mesmo acrescentando 45 45 No caso Eu vou colocar aqui o nome Eu vou conferir depois, tá? Então mesmo que a pessoa Que não, professor Eu estava E vamos supor que ela ganhe Mas eu procure lá E não vi nenhum comentário dela A gente abre o sorteio Para a semana que vem De novo Beleza? Então vou acrescentar aqui 45 Liliane Vai ser conferido, tá? Liliane Liliane Não era só para estar na live E que teve falado alguma coisa na live, tá? Liliane Martins Vamos logo para a gente não perder muito tempo Eu vou fazer logo o sorteio 46 Eu botei Geisa Eu acho que eu falei seu nome, Geisa Mas via das dúvidas Deixa eu conferir aqui Deixa eu ver com G G, 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 G Geraldo, não É, não tem Geisa Eu vou colocar aqui Geisa Não era só para estar na live Tinha que ter dado pelo menos uma boa noite, tá? Pelo menos falar alguma coisa Participar, né? Semana que vem vai ter outro Outro número de pessoas Se a gente bater Vai ter sorteio Então Venha semana que vem Para poder Quarta-feira Para a gente poder organizar outro sorteio, tá? Então aqui, ó Eu tenho 46 números aqui dentro A pessoa que eu vou chamar Tem que estar presente na live Se ela não tiver Ela não vai ganhar o sorteio, tá? Todo mundo anotou seus números Mas quem não anotou Eu vou dizer o nome Então o papel está aqui na minha mão Já o vencedor Depois eu vou pegar outros Só para vocês verem Que tem vários nomes aqui dentro, tá? Esse aqui é o do vencedor, tá? Deixa eu abrir para ver quem é o vencedor Pronto Eu vou aqui ver o número dele Deixa eu ver quem foi Eu não vou dizer Está aqui Não vou fazer sumir, né? Da vista de ninguém Para ninguém achar que eu Vou mudar o número O número sorteado Ele tem que estar aí presente, tá? Número 30 Número 30 É Luzia Fonseca Luzia Fonseca Vou perguntar Luzia Fonseca está presente Número 30 Luzia Fonseca foi a vencedora Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui bem perto Número 30 Luzia Fonseca Luzia Fonseca Número 30 Luzia, dá um oi aí, Luzia Senão o prêmio vai passar para outra pessoa Luzia Fonseca Está presente Vou esperar um pouco Porque tem um delayzinho na imagem Possa ser que Luzia Fonseca esteja escrevendo Esteja escrevendo e não apareça Luzia 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 número 30 Luzia Fonseca Luzia Fonseca Luzia Fonseca Doli 1 Luzia 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 não está não Alguém viu Luzia Fonseca aí na live Eu acho que eu não vi ela escrever nada hoje Deixa eu dar uma olhada aqui rápido É, eu acho que Luzia Não está presente Vamos ver, vou esperar só mais 10 segundos Luzia, dole em uma Luzia, 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 Luzia Luzia não está na live Vamos fazer outro sorteio Luzia não está presente, galera Ela estava na live passada Ganhou a tela Mas não está presente na live de hoje Então, infelizmente Luzia passou o prêmio para outra pessoa Vamos ver se essa outra pessoa está presente Peguei aqui mais um papel Deixa eu conferir o número Ah, vai lá, o número Eu acho que essa aqui está presente Número 2 Número 2 Número 2 Deixa eu ver quem é aqui na lista Número 2 Eu nem olhei, vou olhar agora Número 2 é Clarice Skruka Eu também não vi Clarice aí hoje Clarice, número 2 Clarice Dá um oi aí, Clarice Clarice, cadê Clarice? Clarice está aí, tá? Clarice Clarice Skruka 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 É algo desse tipo aí Número 2 Número 2 Olha aí, deixa eu pegar aqui direitinho Número 2 Olha aí, ó É um 2 meio estranho, mas é 2 Todo lado ele vira 2 Tá? Número 2 Clarice não está presente Vamos lá Dole 1, Clarice Cadê você, Clarice? Dole 1 Dole 2 Dole 3 Clarice não apareceu Vamos lá Tem que estar presente Para saber que ganhou Outro número Vamos ver se Quem vai ser o próximo número Sabe mais um número Vamos lá, mais um número 33 33 Quem é o 33? 33 é Sida Antunes Clenilda Clenilda está aí, mas você não ganhou não, Clenilda 33 é Sida Antunes Sida Antunes 33 Estava na live passada Sida Sida Antunes Cadê você, Sida? Dá um oi aí Sida A tela sorteada É essa daqui, ó Tela bonita 40 por 40 Vai ser Você vai receber essa tela em casa, tá? Sida Não está Não é possível Perdeu de ganhar a tela, né? A sorte sorriu para a Sida Mas Sida Mas Sida não apareceu Vamos ver, então Dole uma Dole duas Dole três Sida Antunes Cadê ela? Não apareceu Vamos lá Quarto sorteio de hoje Quarto de hoje Tem que estar presente Vamos lá Peguei outro número Lá vai Também na casa dos 30 Trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete É Alda Lemos Alda Lemos Trinta e sete Alda está aí presente Alda Lemos Trinta e sete Alda Lemos E aí Alda, está ou não está? Ela acabou de falar Ela acabou de falar aí, né? Trinta e sete Alda está Alda acabou de falar Trinta e três Sida Antunes Perdeu Número trinta Luzia Fonseca Perdeu E número dois Clarice Perdeu E quem vai levar a tela Do professor Alexandre Freitas É o número Trinta e sete Trinta e sete É Alda Lemos Alda Lemos Não está não, é? Alda Lemos Número trinta e sete Se Alda não tiver Eu passo para outro E aí, Alda está ou não está? Cadê Alda? Para dizer ganhei Bingo Alda Alda Lemos Alda Lemos Parece que não quer a tela não Ela quer passar para outra Pessoa, né Alda? Posso sortear outro ou não? Pronto, galera Então Alda está aí Pode sorrir, viu Alda? Você foi a vencedora O quarto número sorteado Alda Lemos Galera Eu estou fazendo Eu estou fazendo Estes sorteios aí Para poder Motivar vocês A estarem mais presentes Nas minhas lives Beleza? As minhas lives Acontecem nos sábados E nas quartas-feiras Semana que vem Vai ter outro Início de sorteio A nossa tela também Está ficando pronta Olha aí como ela está Ficando bonita Lembrando para vocês Antes de vocês Começarem a ir embora Alda Lemos Foi a vencedora Alda Anota aí Meu WhatsApp Vou mandar aí Para você, tá? Esse aí Meu WhatsApp Anota Meu WhatsApp Para você fazer contato Para mandar o seu endereço Tá bom? Então galera Eu gostaria de convidar vocês Para no próximo Quarta-feira A gente estar presente Vamos dar início A outro sorteio Mas eu também quero Falar para vocês Sobre um curso Que eu estou começando Que é o curso de Pintura de figura ativo Que é figura humana De modo geral Vamos aplicar Várias técnicas Esse curso Ele vai custar Só R$100 a mensalidade Tá? E esse curso Ele vai acontecer Ao vivo Ao vivo Ele só não é presencial Porque vocês Estão todos longe de mim Mas vai ser um curso Ao vivo Vai ser igual Uma live Vai ser igualzinho Uma live As aulas vão ser Na terça e na quinta Eu preciso de 6 alunos Para completar a turma Tá? Eu já tenho 9 pessoas inscritas Faltam apenas 6 Para a gente fechar A primeira turma Vai ser só R$100 por mês Quem não tem material Do curso A gente vai falar com vocês Para enviar Então quem quiser fazer Esse curso Eu não tenho dúvida Eu sei que tem muito Professor famoso por aí Tem muito professor Bambambam Com muita fama Mas eu garanto a vocês Que é um dos melhores Cursos De figurativo Do Brasil Por R$100 por mês É um investimento Que quem quiser fazer Vai valer a pena O curso vai durar De fevereiro Até dezembro Tá? Fevereiro a dezembro Então são 11 meses De aula E eu tenho certeza Que no final Vocês vão estar preparados Para pintar Qualquer figura humana Pode ser negro Pode ser pardo Pode ser branco Pode ser amarelo Pode ser retrato Pode ser impressionista Pode ser realista Então vocês vão estar preparados Para pintar Qualquer figurativo Então quem quiser participar Desse curso Tina já está participando Newton vai entrar Tem várias pessoas aí Que está na live Que vai entrar E se vocês também Quiserem participar A turma está aberta Até o dia 15 Até dia 15 Turmas abertas Pode pagar No cartão Pode pagar Com Pix Transferência Pode pagar Por depósito Todo jeito Tá? Pode pagar De qualquer jeito Tem várias maneiras De você pagar Então quem quiser participar As turmas estão abertas Beleza? Vai ser um dos melhores Curso que você já fez Na vida Porque vai ter Muita informação Para vocês pegarem Vai ter tempo O tempo é longo Para você trabalhar As suas telas Beleza? E quem quiser participar É só Deixa eu ver aqui Onde é que Aldalemos mora Ela colocou até o endereço aí Eva Que botou o endereço Pois é Alda foi O quarto sorteado Da noite A quarto sorteado Da noite Três pessoas ganharam Mas não estavam Presentes Esse curso Ele é um curso ao vivo É aula ao vivo Tá? É aula ao vivo É igual aqui na live Você vai poder perguntar Eu vou responder Só que quem não puder Estar ao vivo Vai receber gravado A gente vai gravar E vai enviar Depois Entenderam, né? A gente vai gravar Vai ser ao vivo Mas vai gravar E vai enviar Então Quarta-feira tem live Quarta-feira tem live E quarta-feira já é Eu vou organizar Para fazer outro sorteio Eu vou mostrar para vocês Agora a tela Do próximo sorteio Essa daqui É a tela Do próximo sorteio Olha ela aqui Tela do próximo sorteio Semana que vem Coloca aí Dia Quarta-feira 18h30 Eu tenho que estar Presente na live Para poder participar Do sorteio Olha aí Hortências Quem é que vai ganhar Essa outra? A Odalemos Não vai poder participar Desse sorteio aqui Viu, Alda? Porque possa ser Que você seja Uma pessoa de muita sorte Né? Ok Então Para participar Do sorteio Viu, Maria José? Tem que estar presente Na próxima live Você não ganhou O primeiro Mas vai ganhar O segundo Beleza? Então Essa tela aqui Vai ser a tela Do próximo sorteio Que vai acontecer No próximo sábado Mas para participar Dessa tela Tem que estar presente Na live De quarta-feira Quem não estiver presente Automaticamente Já está fora Do sorteio De sábado O critério Para participar Do sorteio De sábado É estar presente Quarta E estar presente Sábado Para poder Garantir o prêmio Então galera Eu quero agradecer A presença De vocês A tela Já começou A ficar pronta Está ficando Muito bonita Agradeço A presença De vocês Deixa eu Mostrar de perto Para vocês Verem bem Pertinho Olha as uvas Como estão ficando Já ganhando Forma As uvas Vermelhas Também já estão Ganhando forma Aqui também Os caroços Eu já estou Também dando forma Ok Então a tela Está ficando Pronta Fiquem todos Com Deus E até Quarta-feira Não esqueçam Tá bom Tchau para vocês Galera Fiquem com Deus Tchau